Olha, passa um pouco das 19 horas dessa terça-feira, mais uma situação aqui na emergência do pronto-socorro. Dessa vez um atropelamento, tá? Uma mulher que foi atropelada por um veículo que vinha sendo dirigido, segundo informações da polícia, por um policial aposentado, um policial, não sabemos se é civil ou militar, mas um policial aposentado, que teria sido conduzido, inclusive, pela PRF, tá? Esse atropelamento que aconteceu na Via Verde, porque, segundo informações, ele tinha indícios de ter ingerido bebida alcoólica. Você observa aí agora, pessoal, retirando a senhora na prancha para uma maca já direto dessas macas aqui do pronto-socorro. E a gente observa que ela tá aqui com o braço direito já enfaixado, tá com o colar cervical para proteger aí pescoço e coluna e vai ser conduzida aqui para o interior da emergência do pronto-socorro. Olha, o nome da vítima é Luciana Barbosa Alves, 26 anos de idade, realmente foi vítima de um atropelamento ali na Via Verde. Vou conversar aqui com o socorrista do SAMU, Valdenezes. Valdenezes, a gente observou que ela chegou já com o colar cervical, o braço direito também imobilizado. Além do braço, ela tem outros machucados? Qual é o estado de saúde dela? Sim, o estado de saúde dela é estável, porém ela tá bastante machucada, tem infratura de fêmur, tá com a dilaceração no pé esquerdo, uma provável fratura de fêmur também, tem no antebraço dela também tem uma fratura. Apesar de ela estar bastante machucada, ela tá estável. A gente observou que demorou bastante essa ocorrência, inclusive teve envolvimento de polícia no local. Trata-se de um atropelamento. Eu sei que isso não é da competência de vocês, mas você sabe informar se o condutor permaneceu no local, o condutor do veículo? Segundo o pessoal lá, foi uma colisão motocarro, o carro invadiu a contramão e segundo relatos o condutor do veículo estava utilizado e foi contido por populares e entrega à Polícia Federal. Ok, muito obrigada aqui ao Valdenezes, mais uma vez prestando esclarecimentos aqui para a nossa equipe. Então você vê, olha, a Luciana, apesar de bastante machucada, mas o estado dela é considerado estável. Foi feito todos os procedimentos necessários ainda no local, de estabilizar o paciente, mobilizar o que fosse necessário e mobilizar para conduzir aqui para o pronto-socorro. Então, se realmente teve aí essa condução do indivíduo, a gente vai atrás também para saber se realmente ele foi conduzido para a delegacia de flagrantes e quais as reais circunstâncias desse acidente. As imagens são de Cléristo Amorim e Rose Lima para o Gazeta Alerta.